Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar agora mais um episódio do Consciente Mente, onde eu tô recebendo o Otávio Alves Júnior. O Otávio é professor da Fundação Getúlio Vargas, ele é palestrante, ele é criador também do LideraCast, um podcast voltado ao desenvolvimento humano, a assuntos de liderança. E o Otávio cria conteúdos maravilhosos nessas áreas. Então, Otávio, seja muito bem-vindo, gostaria que tu falasse pra gente um pouquinho sobre os teus trabalhos, sobre a tua trajetória até aqui. Eu me descrevo como um engenheiro apaixonado por pessoas. Então, na minha carreira executiva, eu fui me dando conta do seguinte, máquinas, equipamentos, softwares, estão disponíveis para quem tem dinheiro para comprar. Agora, engajamento, comprometimento, motivação, a gente tem que conquistar. E nós vamos conquistar através do desenvolvimento pessoal, na minha forma de ver. Para que o líder consiga esse nível de refinamento, vamos dizer, eu preciso me autoconhecer. Eu preciso conhecer os meus sentimentos, as minhas emoções, conhecer como é que o meio ambiente me impacta, para que eu possa construir essas relações com confiança e empatia para trazer as pessoas para o meu lado. Nesses últimos anos, o mercado desafiador, vamos dizer, para dizer o mínimo, né? Eu fui precisando, como o diretor dessa empresa, reduzindo, né? Sempre caminhando na direção de reduzir a estrutura e otimizar os processos. Então, um número menor de pessoas precisou me ajudar a carregar o mesmo peso, porque as tarefas são as mesmas, né? Então, nesse sentido, eu precisei lapidar as minhas qualidades de liderança. E nesse, em paralelo, também seguir trabalhando o autoconhecimento, para que pudesse me dar o suporte necessário para conseguir chegar lá. E recentemente, há mais ou menos uns oito meses atrás, eu descobri o que realmente me torna pleno, que é ajudar as pessoas a construírem a sua melhor versão. Então, quando eu me dei conta disso aí, isso foi bárbaro, porque isso direcionou as minhas ações, isso deu muito significado para as minhas coisas, né? Sim, sim. Muitas coisas que estavam desconexas, acabaram se conectando. E, puxa, isso foi bárbaro para mim. Potencializou muitos dos meus esforços, né? Que incrível. Nossa, porque, às vezes, né? Provavelmente, você já estava nesse caminho, já sabia que era isso que você gostava, mas faltava aquele fiozinho, né? Que conectava uma coisa à outra. Não, eu quero fazer isso por mim mesmo, mas eu também quero mostrar que isso é bacana e que isso pode impactar a vida das pessoas, né? Exatamente, exatamente. Porque você vai adquirindo experiências e conhecimentos e ferramentas, mas não necessariamente, num primeiro momento, você consegue ligar os pontos, né? Mas, para que você ligue esses pontos em algum momento, os pontos precisam estar lá, né? Se você não tem nenhum ponto, também não tem o que ligar, né? Mas, felizmente, eu consegui criar esses pontos na minha trajetória, enfim, com as ferramentas que eu pude vir desenvolvendo e conseguir ligá-los. Então, puxa, isso me deixou pleno, isso fez o meu coração transbordar. E aí a gente faz as coisas por prazer. A gente trabalha muitas horas e não se cansa, porque todas as ações estão alinhadas e eu consigo enxergar por trás de tudo isso um pano de fundo, que estou, de alguma forma, transformando alguém, contribuindo de alguma maneira, sabe? E isso é o que eu gosto de fazer, isso é o que tem me tomado os meus dias e as minhas noites aí, porque é bastante... Essa pandemia aí é correria enorme, para não deixar a peteca cair na fábrica, né? Minha carreira como objetivo é o meu ganha-pão. Mas, em paralelo, eu consegui também significando as coisas e fazendo com que as pessoas possam melhorar ou elevar o seu nível de consciência sobre elas mesmas, sobre as potencialidades que todos nós temos, né? Incrível, incrível. E como tu falou, né? Não é um cansaço, um cansaço que nos deixa exaustos, é um cansaço que é natural, digamos, né? Do nosso corpo, o corpo precisa descansar, mas tu se abastece com aquela paixão pelo que tu faz, né? Então, isso é muito bacana. Exatamente, claro. Cada depoimento, cada comentário, né? Cada gesto que alguém que foi impactado por mim me devolve, puxa, aquilo me energiza de uma maneira que não tem dinheiro que pague. Sim. É diferente do salário, é diferente de algum bônus que, eventualmente, eu possa receber. Isso é uma energia que é intrínseca, né? Isso, isso mesmo. Tem a motivação extrínseca, que é legal, e precisamos dela para viver, mas a intrínseca, ela, de certa maneira, é ilimitada, né? É, é isso mesmo. Ela é ilimitada, sabe? Puxa, não tem régua para medir, é uma coisa de outra ordem de grandeza, assim, né? É, com certeza, com certeza. E, Otávio, eu gostaria que tu compartilhasse conosco, né? Em toda essa tua trajetória, qual tu enxerga ser, assim, o ponto, o passo fundamental para quem busca se conhecer mais? Eu acho que a grande questão aqui é você entender que essa nossa vida é uma corrida de longa distância. Não é uma prova de 100 metros, nós estamos aqui para correr uma maratona, né? Sim. E quanto mais o tempo vai passando, mais longa vai ficando a maratona, né? O que é legal, o que é legal. Esse é um primeiro ponto, né? Então, e também entender que, nesse caminho, vão existir deslizes, vão existir derrotas, vão existir erros, né? Mas que a gente tem que entender que é parte do caminho, é parte desse processo, né? Não se autoflagelar porque eu errei, porque eu agi mal. Sempre tem espaço para que você se desculpe com o outro, sempre tem espaço para que você se desculpe com você mesmo, se perdoe, né? Que é mais difícil perdoar-se assim do que perdoar o outro, muitas vezes, né? Sem dúvida. Com esse entendimento, que você vai ter tempo de reparar tudo, o tempo cura qualquer deslize, qualquer situação, né? Quando você tem esse entendimento mais macro, vamos dizer, me parece que isso vai ajudando você a significar suas ações e para que você vá direcionando os seus esforços para se aproximar daquele objetivo, né? Então, ter um objetivo na sua vida, entender qual é o norte, para onde você quer ir. O que o seu coração quer, onde o seu coração quer que você esteja, né? Esse é um ponto que eu acho muito importante. Na medida em que as pessoas vão vivendo sem um objetivo claro, sem saber que sonho elas têm para a vida delas, elas fazem, 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 deitam a cabeça no travesseiro e acham que não construíram nada, porque elas não conseguiram se aproximar desse lugar. Quando você tem claro para onde eu quero ir, você vai alinhando os seus esforços, as suas ações, tudo que você faz na sua vida, para ir naquela direção. Então, e por mais que hoje eu me aproximei pouco do meu sonho, mas eu me aproximei. E se por acaso, hoje, por exemplo, não me aproximei do meu sonho, pô, legal, o que que amanhã eu posso fazer diferente do que eu fiz hoje? Para que amanhã eu me aproxime um pouco mais, né? Na medida em que dia a dia a gente vai caminhando na direção daquele lugar que o nosso coração quer que a gente esteja, nós sempre vamos colocar a cabeça no travesseiro plenos, gratos, sabe, felizes com o que a gente fez, com o que nós estamos construindo. E parece que é por aí que as coisas se colocam. Muito bacana. Eu concordo com isso, eu acho que é muito também sobre a gente aproveitar mais a jornada, né? Porque se a gente foca só no objetivo tal, no objetivo X, e a gente não olha para mais nada ao nosso redor, e a vida vira só aquilo, e vira um super foco ali naquela coisa. E pode dar certo o que é muito bom, pode não dar certo o que vai ser uma coisa muito ruim para você, porque você criou muita expectativa, mas o principal disso é que não, que durante, né, enquanto a gente está buscando vencer esses objetivos, a gente não deixe de aproveitar a jornada, né? Até como tu falou, é uma jornada longa, e é isso que importa, é o dia a dia, é o caminhar, né? E eu sempre digo que se dá para correr, corra, mas se não der para correr, ande, mas se não der para andar, às vezes rasteje, mas vá para frente, né? É, claro. Vá entendendo os seus processos, entendendo o seu ritmo. Tem momentos em que a gente está com menos energia, tem momentos em que a gente está com muita energia, mas a gente se respeitar é muito bacana, e isso vem também com autoconhecimento, né? Sem dúvida, não, sem dúvida, esse entendimento é fundamental. Um outro aspecto aí, para contribuir com o que você falou, né? Na nossa vida, nós usamos vários chapéus, né? Então, eu tenho o Otávio Executivo, o Otávio Pai, o Otávio Marido, o Otávio Amigo, Irmão, etc. Me parece que cada um desses papéis que nós desempenhamos, eles precisam estar equilibrados, mais, né? Então, esse é um outro ponto que eu acho que a felicidade vem disso, né? Não adianta o Otávio, por exemplo, querer ser o CEO de uma empresa gigantesca e direcionar todos os esforços na minha vida para o meu papel profissional. E, eventualmente, eu cheguei lá. Puxa, o dia que eu sentei na cadeira daquele presidente daquela empresa enorme, aquele sonho que eu tinha. Puxa, os meus filhos, eu nem sei o que eles querem, sabe? A minha relação com a minha esposa se desmoronou, meu pai eu nem vejo mais, sabe? Que felicidade é essa, né? Então, me parece que o equilíbrio entre esses papéis que a gente desempenha na nossa vida também é relevante, para que a gente se sinta realizado, né? Com certeza. Na medida em que a gente persegue só um dos nossos papéis, me parece que os outros ficam capengas. A gente tem que fazer como o camarada do circo, né? Que vai equilibrando os vários pratinhos com aquelas varetas, né? De vez em quando você tem que ir lá e dar mais uma giradinha no prato, senão ele cai, né? É preciso encontrar esse equilíbrio, né? De quanto em quanto tempo eu vou girar cada pratinho, né? Para que a gente vá equilibrando e conseguindo manter todos os nossos pratinhos equilibrados e no ar, né? Sim, sim. É o famoso caminho do meio, né? A gente buscando esse equilíbrio. E, Otávio, qual é, até eu ver, né? Um hábito que está afastando as pessoas de viverem mais isso, né? Esse equilíbrio e alcançando mais o que elas querem realmente. Existe algum erro, um hábito negativo? Eu vejo assim, eu vejo que muitas pessoas não acreditam em si. Por alguma razão, e eu acho que isso vem um pouco desse nosso desejo de ter as coisas, né? Então, puxa, se eu ando num carro mais barato, o outro anda num carro mais luxuoso, cheio de botões, puxa, ele está indo melhor do que eu. Eu não conseguia ainda comprar aquele carro por qualquer razão, então eu não sou digno de alguma coisa, sabe? A gente acaba deixando, perdendo de vista que a gente é ilimitado. Nós podemos fazer o que a gente quiser, né? E não é porque aquela pessoa está andando naquele carro cheio de botões e comandos e tudo mais, que ele é melhor do que eu, ou que ele andou mais do que eu. Porque a jornada de cada um de nós é diferente. Então, eu posso estar numa jornada de dois anos e você está numa jornada de duas décadas. Então, você estando no meio da sua jornada, você caminhou muito mais do que eu estando no meio da minha. Essa comparação que a gente tem uma tendência a fazer com os outros, né? E eu acho que isso vem um pouco da maneira como nós somos educados. Nós somos educados de uma forma que a gente precisa ter um referencial, né? Se eu fui bem ou fui mal, eu preciso me comparar com o outro para ver se, de fato, fui bem ou não, o que não tem nenhum sentido, né? Se comparar com os outros é comparar uma banana com um abacate, né? Cada um de nós tem um caminho, cada um de nós temos objetivos diferentes. Nós vamos escolher caminhos diferentes para chegar lá. Nós vamos partir de inícios diferentes. Eu posso estar vivendo aqui a minha segunda vida, você pode estar na sua décima, né? Então, você já está trazendo uma bagagem de outras vidas e outras experiências que você teve, né? Então, essa questão de se comparar, eu acho que deixa a nossa vida, a gente perde um pouco da emoção e de tudo que a gente podia aproveitar. Porque sempre vai ter alguém melhor do que nós em alguma coisa. E quando a gente fica se comparando com os outros, normalmente, nós vamos comparar a nossa fraqueza com a fortaleza do outro, né? A gente sempre sai perdendo. Então, nesse afã, então a questão é parar de ficar se comparando e entender que você consegue fazer qualquer coisa que você queira do fundo do coração. Está tudo dentro de você. Perfeito, perfeito. Nesses dias, tem aquela questão que Deus não nos dá uma cruz maior do que a gente pode carregar, né? Nesses dias, eu dei uma ressignificada nisso, né? Nenhum problema, nenhum obstáculo, nenhuma adversidade vai ser colocada na sua vida que você já não tenha nascido com as ferramentas dentro de você para resolver. Com certeza. Basta você acessar. Então, outro aspecto disso tudo é, as pessoas ficam muito procurando do lado de fora as respostas. Não, eu preciso fazer aquele outro curso. Puxa, eu preciso ler aquele outro livro. Na verdade, está tudo dentro de nós. Olha para dentro. As respostas e as ferramentas que você precisa para desemaranhar a sua vida estão dentro de você, né? Isso é uma percepção que eu vejo que poucos têm. Não, eu tenho total convicção de que a comparação, ela nos empobrece, né? Sendo que a gente, né? Somos seres divinos, temos tudo dentro da gente, mas o que a gente faz quando a gente se compara? A gente, é aquela frase que diz, né? Você compara o seu bastidor com o palco do outro. O que você vê do outro é só o que está sendo apresentado no palco, mas o bastidor do outro você não levou em consideração. E ele não vem ao caso, porque é aquela coisa que se fala dos sapatos, né? Você nunca vai conseguir saber e calçar os sapatos que a outra pessoa calçou, porque as caminhadas são diferentes, como você bem colocou aqui, né? Então, eu acho que isso nos empobrece de uma maneira e nos limita de uma maneira muito significativa. E isso potencializado pelas redes sociais, né? Então, eu falo para as pessoas, puxa, essas viagens, jantares e festas, você vai conhecer a verdade depois que a foto foi tirada. Só que você não vai estar lá para ver a verdade. Sim. Você vai ver aquele sorriso lindo, aquela máscara que alguém colocou para tirar aquela foto. Mas se você olhar ali a sua rede social e se deixar influenciar por aquilo, puxa, aquilo é uma pintura. Aquilo é uma ficção, né? Tem que ter muito... Tem que ter uma parcimônia, um bom senso muito grande para... Que legal, vejo, fico feliz pelo outro, pelas experiências que ele está tendo, mas saber que não é só, como você falou, esse quadro, essa pintura. É muito mais que isso. É uma vida que está ali, é uma pessoa que também tem suas dificuldades. Então, é legal se encantar com o belo, mas não entrar numa ilusão de que é só aquilo, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E essa questão que todos nós estamos travando uma luta interna, né? A gente pode não saber qual é a luta do outro, mas ele está travando alguma. Tá, tá. E essa luta pode ser diferente da sua, né? Então, as coisas... Tudo é relativo, né? Isso. Nada é absoluto, né? Por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme de levar o carro no mecânico. Olha que coisa boba. Então, aqui em casa, a minha esposa é que leva o carro no mecânico, né? Desde que a gente namorava, é assim. Pra mim, é uma barreira quase intransponível levar o carro no mecânico, porque é uma crença que eu ainda não consegui quebrar de criança isso aí, né? Então, você vê, eu sou executivo, sou professor da Fundação Júlia do Livro Águas, faço um monte de coisa, sou palestrante, sou podcaster, youtuber. Mas levar o carro no mecânico é desafiador, sabe? Sim, sim. Então, você vê, cada um de nós tem uma luta e a gente não pode dizer que a nossa luta é mais árdua que a do outro, porque tudo é relativo. Cada um está num momento de vida e cada um vai encarar os desafios sob um prisma diferente, né? Com toda certeza. E tem uma frase, não é uma frase, mas é algo que um dia alguém me contou que falava assim, eu achei bem curioso, que diz assim, que se todo mundo jogasse os seus problemas pra cima e você recebesse um outro problema de volta, você ia querer o seu de volta, porque se caísse um problema aleatório de uma outra pessoa na sua vida, você não ia saber o que fazer, você ia falar, não, devolve o meu, devolve o meu que eu prefiro o meu. E eu acho que é muito isso, né? A gente saber que a grandeza também está em a gente transpor esses desafios e eu acho que é muito por aí. Com certeza, com certeza. E, Otávio, gostaria de compartilhar conosco qual é a teu ver, então, já que a gente falou de algo negativo, né? Existe um hábito ou algo positivo que possa contribuir pra que a nossa jornada fique mais, né? A gente otimize mais os processos, como se faz muito nas indústrias, né? Otimizar os processos. Eu trago na minha vida o seguinte, o impossível existe apenas pra quem crê na impossibilidade. Então, eu sempre trago isso dentro de mim, eu sempre converso com as pessoas, tudo tem solução. Você pode não enxergar imediatamente como resolver isso, como melhorar aquilo, como otimizar aquilo outro. Mas tudo pode. Tudo pode, né? Com alguma reflexão e um bom entendimento das coisas, uma boa vontade, você tá com o espírito aberto pra aquilo. Tudo pode. Então, é isso que eu tento passar pras pessoas. E o século XXI, embora desafiador em muitos aspectos, ele traz pra nossa vida a questão da tecnologia que nos empodera muito. Veja que eu tô batendo um papo com você aqui, nós não estamos no mesmo lugar, mas nós estamos interagindo, trocando ideias, a tecnologia tá te permitindo gravar esse conteúdo pra divulgar pra sei lá quantos zilhões de pessoas, né? Então, o século XXI também agrega nessa nossa possibilidade de fazer o que a gente quiser. Porque eu converso muito com as pessoas, assim, a nossa vida, embora seja longa, ela é curta ao mesmo tempo, né? É pouco tempo, né? Se a média de vida são 75 anos, passa numa velocidade incrível, né? E o século XXI, as coisas aceleraram ainda mais. Então, me parece que não cabe mais você fazer alguma coisa que não te enche o coração. Botar energia ou trabalhar com alguma coisa, se dedicar pra alguma coisa que não te torna feliz, puxa, é uma perda de tempo danada. E a tecnologia permite que você faça o que você quiser, né? Então, tem aquela pessoa que adora cozinhar, mas trabalha como analista financeiro. Todos os dias acorda com uma infelicidade danada pra ir trabalhar com as contas e os números e planilhas que for fazer. Mas o coração da pessoa gosta de cozinhar. Siga sua paixão, vá buscar as formas de fazer isso realidade, porque a tecnologia permite que você seja um palestrante de culinária, que você tenha um podcast sobre culinária, autor de culinária, tenha o YouTube de culinária, sabe? Cozinhe propriamente, faça eventos. O século XXI te oferece tantas possibilidades de você remunerar a sua paixão, que me parece assim... É, o século XXI é o século do lado direito do cérebro. O que vai conquistar as pessoas é o brilho no olho, sabe? É a energia que você tá colocando, são aspectos intangíveis de experiência dos clientes, são coisas de design, criatividade, né? Então, nós temos todas as ferramentas dentro da gente, também agora, com a tecnologia nos ajudando, pra perseguir aquilo que a gente quer do fundo do coração, sabe? Então, ficar fazendo coisas que você não gosta, puxa, é uma furada danada, eu acho. É, e eu acho que é a era do compartilhamento também, né? De alguma forma. Porque antes a gente via histórias que a gente se inspirava na revista, quando algo chegava na nossa mão, hoje em dia a gente pode buscar aquilo que a gente quer. Exatamente. E, como você bem colocou essa questão da nossa paixão, né? Quando não é possível largar tudo e seguir uma paixão, já é possível fazer isso de uma maneira paralela, você pode ir dando seus primeiros passos, fazendo muita pesquisa. Antigamente, eu acho que era uma coisa muito, né? Comecei numa área, numa carreira, é ali que eu vou terminar a minha vida e tudo bem, né? Era uma época diferente, mas hoje em dia a gente realmente pode mergulhar mais fundo naquilo que a gente ama, né? Não, as possibilidades são infinitas, né? E quanto antes as pessoas se conscientizarem disso, melhor elas vão surfar essa onda da vida. É isso que eu penso, né? É isso aí, é isso aí. E, Otávio, você poderia compartilhar conosco qual foi o melhor conselho que você recebeu na vida, se não o melhor, mas um conselho que realmente mexeu aí nas suas estruturas? Puxa, quando eu comecei a engenharia, então eu fiz o primeiro ano da faculdade, tomei pau em todas as matérias. Só passei de educação física, pra ser honesto. No ano seguinte, eu fui servir o exército, no CPOR aqui em São Paulo. Então, eu conhecia pessoas que estavam fazendo direito, administração, economia, né? E eu meio que fiquei inclinado a sair da engenharia, porque eu achava que tinham outras faculdades mais fáceis. E a minha mãe me escreveu uma carta. E ela escreveu dizendo assim, puxa, você não deve desistir da engenharia porque você tá achando difícil. Você pode deixar a engenharia por várias razões, não por essa. Porque se você criar esse hábito de desistir das coisas difíceis, você vai olhar lá na frente, você vai olhar pra trás e ver que você não construiu nada. Então, veja que eu segui a minha mãe e me formei engenheira, né? E eu trago isso pra minha vida, né? Então, ok, estamos diante de um problema complexo, uma coisa relevante. Calma, vamos respirar. Talvez a gente... Vamos dormir? Deixa esse problema aí. Vamos dar, vamos almoçar, vamos fazer outra coisa. Vamos fazer o nosso cérebro se desconectar daquilo. Porque tá no campo a resposta. As respostas estão no campo. Se a gente deixar o subconsciente trabalhar, ele vai buscar as respostas e vai trazer empacotada pra gente. Então, sem desespero, tem tempo pra fazer tudo. E desse sentido é que eu vou levando as minhas coisas, né? Isso faz com que nada seja difícil pra mim mais. Que legal. Praticamente tudo é possível de fazer. Não significa que vai ser feito naquele instante, né? Mas tudo é possível de fazer. Todos os problemas são equacionáveis. Todos os desafios são possíveis de se transpor. Se você tiver dentro de você a certeza de que é possível, né? É isso que eu tento. Nunca perder de vista que é possível. Eu consigo fazer qualquer coisa que eu queira do fundo do coração. Todos nós, na verdade. Todos nós conseguimos fazer, né? Não é que eu sou melhor que ninguém. Todos nós estamos nesse mesmo barco, né? Muito bacana, muito bacana. E quando você falou dessa questão de a gente se desconectar um pouquinho do problema, né? Eu acho que é muito bacana a gente ter isso em mente. Deixar o problema, às vezes, dormir uma noite, né? Se desidentificar. Porque quando a gente... Existe o problema aqui e sua mente tentou se identificar, daqui a pouco criou um emaranhado ali e é difícil sair. Mas se você conseguir se desconectar um pouquinho daquilo, o campo te mostra, sim, o seu subconsciente. Porque todo o conhecimento da humanidade inteira está no campo. Então, é uma quantidade de conhecimento que está ali acumulado, talvez maior que o Google, sei lá, né? Mas, enfim, só que você precisa acessar, né? Eu acho que nesse século XXI nós estamos sendo convidados para olhar para esse nosso lado intuitivo, sabe? Fazer melhor uso dessa informação coletiva que está aí à disposição e que talvez nesses últimos anos ou décadas a gente se afastou um pouco dessa percepção de que tudo está aí para a gente usufruir, né? Então, esse é um conceito que eu acho legal e que eu tento trazer e tento passar isso para as pessoas que convivem comigo, né? Para ver se eles... Porque não é propriamente um conceito trivial, né? Não é uma coisa simples, assim, de... Você escutou uma vez na vida e já entendeu, né? É que é um certo refinamento, uma certa reflexão em cima disso, né? Mas, assim, vamos falando, vamos tentando trazer um outro exemplo, explorar sobre um outro ângulo, né? Eu tenho grandes sacadas no momento que eu acordo. Quando eu vou dormir, eu costumo seguir uma indiana chamada Pritaji, que é uma pessoa super elevada e fala coisas maravilhosas. Então, muitas vezes eu durmo com uma meditação que ela tem para ir fazer antes de dormir. Quando eu acordo, eu abro o olho, vieram várias sacadas. Várias sacadas, várias coisas legais. Seja um tema para fazer um podcast, seja uma forma de abordar um determinado problema que eu estou tendo com alguém, um problema no cliente, sabe? Uma situação que eu estou vivendo desafiadora. Puxa, vai por aquele lado. E aquilo simplesmente se materializa na minha consciência, sabe? Eu enxergo, eu interpreto isso como, de alguma maneira, eu consegui acessar o campo. E veio essa possibilidade de solução, sabe? É incrível. Ou por exemplo, eu estou escrevendo um artigo e estou meio emperrado ali num parágrafo. De repente, eu abro o olho, puxa, vai por aquele lado. Como se fosse mágica. É incrível isso aí. Nossa, que demais, que demais. Isso acontece para quem está conectado também com o seu coração, né? Que está conectado com a sua essência. É o que eu acho. É, eu concordo, eu concordo com você. E, Otávio, muito bacana. Obrigada por compartilhar com a gente. E é muito legal ver, assim, a paixão que tu tem por aquilo que tu faz. Isso, com certeza, inspira, né? Quem te acompanha. Te parabenizo muito pelo teu trabalho. Obrigado, muito obrigado. E, Otávio, gostaria que tu dissesse para a gente se existe alguma frase que te inspira no dia a dia, algum lema, pensamento. Olha, o que eu trago muito para a minha vida é assim. Tudo dá para fazer. Tudo a gente consegue, né? Pode ser que a gente não enxergou, nesse momento, o caminho para chegar lá. Mas dá para chegar. Deixa o tempo correr. Reflete um pouco sobre isso. É assim como eu vou levando. Não é propriamente um lema. Mas eu vou tentando trazer isso para a minha vida, né? E eu sou uma pessoa que faz várias coisas, né? Então, as pessoas me perguntam. Puxa, como é que você arruma tempo para fazer tudo isso? Você dorme? Eu falei, dormo. Dormo, pô. E sou um bom dormidor, hein? Bom dormidor, por sinal. A questão, meus caros, eu procuro fazer bom uso do meu tempo. Então, primeiro, eu tenho bem claro aonde eu quero ir. E para onde que eu quero ir, ajudar as pessoas a construírem a sua melhor versão. Então, todas as minhas ações estão nessa direção, né? E eu vou procurando fazer bom uso do meu tempo. Na medida em que eu tenho esse objetivo claro, várias coisas, vários convites. Puxa, muito obrigado. Mas isso não vai me aproximar desse objetivo. Então, eu não vou fazer, né? Então, eu vou tentando sempre priorizar as prioridades de maneira a não trazer também tensão para dentro de mim, né? Quando a gente fica com um monte de coisa inacabada na nossa vida, aquilo vai dando uma ansiedade dentro de nós, né? Daqueles vários nós desamarrados. Então, eu vou procurando não ter nenhum nó desamarrado. Vou procurando amarrar todos os meus nós para as coisas ficarem bem alinhavadas, né? E tentando seguir com segurança e com essa certeza de que eu posso fazer qualquer coisa. Tudo está dentro das minhas possibilidades, né? E isso, veja, que não tem a ver com de comprar uma Ferrari, né? Não é que eu estou comprando uma Ferrari. Não é isso. Mas tudo tem a ver com o ser e não com o ter. Ferrari eu não tenho e possivelmente nunca na vida vou comprar uma. Por mais que eu tivesse grana, eu não ia andar de Ferrari. Mas dentro do conceito do ser, nós podemos ser o que a gente quiser, tá? Está tudo ao nosso alcance. Está tudo dentro de nós. Basta a gente buscar. Perfeito, perfeito. Entender que a gente deve focar nas nossas prioridades, né? O que é importante para a gente. Eu vou ali naquele caminho. Vão vir, como você falou, os convites, né? De várias formas vêm convites. Talvez para você venham convites realmente oficiais para participar disso, daquilo. Mas no sentido de que a vida também vai fazendo convites, mas que a gente tem que ter uma consciência muito clara do que a gente quer para que a gente não caia em coisas que não vão ser benéficas para o nosso caminho, né? Aquele convite de você passar um tempo que vai ser totalmente não interessante para o seu crescimento assistindo alguma coisa que você nem gosta de assistir, mas vai assistir só para fazer o relógio correr e coisas nesse sentido. Exatamente. E um outro ponto que eu acho muito relevante é que todos nós tenhamos muito claro o poder do nosso foco. Aonde você colocar o seu foco, seus pensamentos vêm atrás, sua energia vêm atrás. Então, procure focar em coisas que vão te favorecer. Se você fica focando no medo, os seus pensamentos vão para o medo, sua energia vem para o medo e o medo vai florescer dentro de você. E no final das contas, isso não vai favorecer em nada a sua vida, né? Só vai te trazer tensão, ansiedade, enfim, pensamentos e sentimentos ruins para você, né? Sim. Tenha essa consciência que você é responsável por onde você põe o seu foco e, portanto, coloque o seu foco em coisas legais, em coisas que vão te favorecer, coisas que vão te elevar o espírito, coisas que vão te ajudar a se aproximar daquele lugar que você quer. Sim. Porque essa questão do foco é muito importante, né? Nesse mundo do século XXI, com tanta informação e redes sociais, internet, televisão, tantas possibilidades de você tirar o olho da bola, de você colocar o foco em um lugar que não te favorece. Isso é importante. É sua responsabilidade, coloque o foco em alguma coisa que vai te favorecer, que vai te acalmar o espírito, que vai te elevar de alguma forma, né? Que vai facilitar o seu caminho. Porque a gente pode ter ações que vão facilitar, azeitar o nosso caminho ou ter ações que vão dificultar, né? É, é isso aí. Tem várias formas de subir o Everest. Tem algumas que são mais simples e outras que são super desafiadoras, né? Cada um vai escolher por qual lado da montanha que eu vou subir até chegar lá em cima, né? É. Enfim, dessas decisões, isso tem uma série de desdobramento na nossa vida, né? Sim, sim. E aquela, bem como você falou do foco, é tudo aquilo que a gente foca cresce, né? Tende a expandir. Exatamente. É o medo, é o amor, é o nosso propósito. Escolher realmente onde a gente quer, onde a gente quer colocar esse foco. Exatamente, perfeito. E, Otávio, poderia compartilhar conosco um livro que tenha sido importante na tua caminhada? Eu sempre peço um para realmente mostrar a importância desse livro. Ah, eu acho que um livro que transformou a minha vida foi o Poder do Hábito. Sabe? O Poder do Hábito. Porque muitos dos nossos hábitos foram criados sem que nós tivéssemos a consciência que eles estão lá, né? A gente faz muita coisa que nem sabe que faz, né? Já está tão no automático, né? Ter essa consciência que nós podemos quebrar esses hábitos, nós podemos substituir esses hábitos que, de repente, não estão nos favorecendo por outros que vão nos favorecer, isso me parece que potencializa muito os nossos esforços. Porque é como os hábitos que não te favorecem a chegar onde você quer, é como se você levasse a sua vida com o freio de mão puxado. Você levasse a sua vida carregando uma mochila com pedra nas costas. Eventualmente, você pode chegar no seu objetivo carregando a sua mochila com pedra nas costas, mas vai ser bem mais difícil, mais árduo, mais cansativo, mais desafiador, né? Na medida em que você vai identificando os hábitos que não estão contribuindo e você vai mudando por outros que vão contribuir, puxa, é como se você soltasse o freio de mão. Aí a sua vida vai deslanchar com muito mais facilidade, né? E parece que essa questão dos hábitos é muito relevante para todos nós. Muito bacana, muito bacana. E é legal que é uma maneira de a gente exercitar a auto-observação, né? Então, tá, aquilo ali eu estou fazendo, mas será que está no automático? Isso é que eu gosto de fazer. Eu faço porque me preencho ou faço porque, né, sempre fizeram, sempre fiz, desde que eu nasci, eu fui vendo isso. Exatamente. Então, exercitar isso eu acho que é bem bacana também. Exatamente. Trazer a consciência para tudo o que a gente faz é muito importante, né? É. Muito importante. Eu acho que é tudo que existe para a gente transcender aquilo que a gente precisa. É, é verdade. É verdade. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. A consciência em tudo o que a gente faz vai dar significado, vai permitir com que a gente possa extrair o melhor de todas as nossas experiências, né? É, é isso mesmo. Essa é a verdade, né? Então, Otávio, eu gostaria que tu deixasse para a gente agora no finalzinho, quais são as formas, né, para o pessoal que está nos ouvindo agora entrar em contato, conhecer teu trabalho, conhecer o LideraCast, então deixa aí os teus contatos. Então, o LideraCast, eu estou, puxa, está indo bastante bem, eu comecei em janeiro o podcast, nós estamos em junho, eu estou em 17 países, quase 13 mil downloads, muito legal, muito obrigado a todos. O LideraCast, ele está em oito plataformas, seja na Apple, no Google, Spotify, você me acha, quase todas as plataformas de podcast, e nas minhas redes sociais, seja no LinkedIn, no Facebook, Instagram, YouTube, é sempre OctavioAlvesJR. Então, com OctavioAlvesJR, você me acha em qualquer lugar, estou à sua disposição, para te ajudar, para contribuir, para azeitar o seu caminho de alguma maneira, e ajudar todos vocês a construírem a sua melhor versão, que é o que me enche de coração e que me torna plena. Show de bola, Otávio. Então, quero te agradecer muito, a tua presença aqui hoje, e desejar muito sucesso na tua caminhada, que tu consiga levar cada vez mais, essa tua paixão adiante, é muito legal ver, uma característica que eu acho muito legal de pessoas como tu, é o entusiasmo, e isso é algo que, nossa, só de te ouvir, já é uma coisa assim, que nos abastece de alegria, né? Então, te parabenizo muito, e te desejo muita luz, mesmo na tua caminhada. Muito obrigado, muito obrigado, Bruna, muito obrigado mesmo, você é um exemplo para mim, e para mim é uma honra estar aqui com você, participando desse momento aqui com você, você era uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, e admiro muito tudo o que você faz, e a maneira leve com que você leva os seus projetos, muito obrigado pelo convite, para mim foi um prazer estar aqui com você, viu? Estou muito feliz também, gratidão, é uma honra de receber, um beijo grande. Muito obrigado a todos, pessoal, um abraço.